7h44, boa noite baianas e baianos. Os passageiros do aeroporto de Salvador foram surpreendidos com um apagão na tarde de hoje. A queda de energia afetou um dos sagões e interrompeu o funcionamento de elevadores e também de escadas rolantes. A Vancia e Portes, que administra o terminal, confirmou que a interrupção de energia ocorreu por problemas na rede de transmissão da Coelba. A empresa informou que geradores foram acionados imediatamente, garantindo as operações essenciais no aeroporto. Também o terminal de Bom Despacho, que serve para os usuários do ferryboat em Mar Grande, ficou sem energia durante toda a tarde de hoje. As atividades de embarque e de desembarque tiveram limitações, mesmo com o uso de um gerador. A Internacional Travessias informou agora há pouco que a energia foi restabelecida e os ferres estão operando normalmente.